Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mito Games. No vídeo da vez, estamos abrindo mais um episódio da nossa série do lixo para o luxo, do dordo para o avesso, aqui no Farming Simulator 2022. Este que é o 29º episódio. Vocês podem estar vendo aqui que eu estou em um cantinho com a plantadeira e com o pé de pato. Vocês já devem estar se pensando, ah Mito, então tu vai primeiro passar o pé de pato e depois já vamos começar o plantio. Pois bem, eu tive outra ideia e vou estar botando ela em plano, que é passar arado aqui nas nossas terras para a gente conseguir ter um rendimento melhor e também para unir esses dois campos aqui, que os dois estão ali, estão um pertinho do outro, essa estrada aqui não é utilizada, então vamos usar só esse canto da estrada, vamos unir mais nossos campos, vai ser mais fácil de trabalhar e vai ter uma rentabilidade melhor. Antes de prosseguir o vídeo gurizada, vou pedir para vocês, por gentileza, deixar aquele likezão que vai estar ajudando demais, se inscreva aqui no canal que também vai estar dando aquele apoio e não esqueça de deixar seu comentário para eu ver e saber o que vocês estão achando aqui desta série e claro, para eu dar continuidade. Como vocês estão vendo também, eu estou transparente porque eu estou gravando de tarde para dar mais uma adiantada nos vídeos para quando voltar as aulas, vocês não ficarem sem conteúdo, então tem que dar esse apoio, essa força aí. E também por isso, gritaria de cachorada, né? Espero que não dê para ouvir, mas está ali e me incomoda. Vamos estar puxando o nosso telefonídeco aqui e vamos estar puxando esse arado aqui. Se bem que tem que ver se o nosso criador vai puxar também, né? Mas acredito que sim. Ele tem 170 HP, puxa de boa. Vou pegar aquele arado lá mesmo. Arados. Este bichano aqui, ó. Aprendar. Vamos dar aí 816 euros aqui o nosso aradinho, que vai ser ali para uso só dessa vez ali para passar o arado. Estava pensando de repente até passar calcário, mas eu tenho que ver como é que vai estar o pH da terra aqui no nosso mesmo painel, né? Para dar uma verificada, se vai ou não precisar. Se você mais esperto também teria tirado a forquilha para troncos aqui e botado lá o entrelaço para paletes. Daí eu já também conseguiria carregar os nossos queridos ovos, que vai estar rendendo bastante. A gente já está em julho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É o mês que mais rende, então. Mais ali uns três meses para a gente estar se desfazendo. Os ovos, é claro. Ganhando os pilabão, que eu acredito que vai dar ali em torno dos seus 80 mil pela base, mais ou menos. Que eles estão morrendo de fome, praticamente, né? Vou ter que também comprar a ração ali para as galinhas. Porque está feio o negócio e nem tomo conseguindo arrumar os crigos para essas bichanas comer. Vem que eu vou plantar a cevada, né? Porque ela rende um pouquinho mais, então. Vamos ver como é que vai se portar. O fator aqui que vai ser meio complicado é que vai encher de pega na lavoura, mas... Dos males, o menor. O pouco é que a gente vai ter rendimento já garantido de 10%, se não me engano. Pelo menos um dos outros farms era, né? 10% por, no mínimo, ali, três cultivos. Ô, bodega! Mas, enfim, cruizado. Agora eu vou estar fazendo... Vou estar arranhando isso aqui. Vou estar adiantando o vídeo para vocês. E vou estar deixando também o momento que eu parar de adiantar. Para se vocês quiserem pular, fiquem à vontade, claro. So, vamos lá. Vamos lá. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou fazer essa faixa lateral Para eu não estar fazendo risco Para o fora do campo que eu não quero criar Então assim eu faço essa divisão E vou fazendo Depois só levanto aqui o arado Ou enfim, continuo O jeito que for foi Só para não correr o risco De fazer uma grande cagada Do jeito que eu estou acostumado E da forma que o negócio está indo ultimamente Com a sorte que eu tenho A probabilidade e possibilidade É gigantesca Então vamos tomar cuidado Porque não podemos abusar da sorte Esse cratorzinho está feio Para mudar as marchas O bicho Nossa senhora Dá para ver que a cada mudada de marcha É menos um ano de uso Que esse crator vai ter Então eu já penso que ele está Está negativo assim sabe Já está no final da vida do bicho Boa reto E nós só temos um crator ainda Estamos devendo para o banco Total de 160 mil Nosso crator já está Pelhando Já está de mal a pior E tem que comprar outro Está feio o negócio Chegando no episódio 30 E daqui para trás é só para frente Ou melhor Daqui para frente é só para trás Porque está feio mesmo o negócio Queiminha aqui Vou botar o funcionário Por um breve momento aqui E vou estar ajeitando As cabeceiras aqui do campo Vamos lá Paisagismo Construção Paisagismo Pintura Primeiramente tirar aqui A brita Eu sei que até que não vai ir Então vai ficar meio com um espacinho Ali a ver navios Passa um telegrama aqui Só para uma camuflada Isso aqui E aqui para baixo O mesmo esquema Vamos continuar aqui Como se nada tivesse acontecido Ou nada existiu aqui Vou dar uma Ajeitada Espaço a grama Enfim vai ficar bom Agora é só tacar alegrama Bicho Agora é só tacar alegrama Bicho Vai sim meu garoto Nunca ninguém vai chegar A desconfiar Que já teve Sim Claro que vai desconfiar Mas está bom Passar um pouquinho mais de grama Aqui nessa rebarba Melhor que isso Só dois disso Isso aqui está perfeito Tá bom gurizada Eu vou estar fazendo o seguinte Eu vou deixar esse massa esfrega Aqui do funcionário Ir fazendo essa bordinha dele Vou terminar esse episódio Por aqui E já vou ir adiantando o vídeo Quando terminar de renderizar Aí eu termino esse outro pedacinho Aqui E eu vou deixar aquele outro campo Para gravar No trigésimo episódio Mas então gurizada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça Por favor Dá aquele like Se inscreve no canal Que também vai estar dando Aquela moralzinha Como eu falei anteriormente Deixe seu comentário Que eu vou estar respondendo A todos vocês Dá a sua opinião Do que você está achando Da sério O que está achando Do andamento Se tu falar que está lento Eu vou concordar contigo Porque o negócio Não está andando mesmo Mas é isso E Falou Do andamento Do andamento Do andamento